Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu trago uma excelente notícia que é sobre diminuições de impostos nos games e outras coisas no geral, tudo que envolve internet. Vou falar sobre isso, mas antes clica em baixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para, ser notificado, são vídeos novos todos os dias. Lembrando que pra quem quer comprar jogos em mídia física, o melhor lugar na Dead Games está aqui embaixo, melhor preço, mando o Brasil inteiro. E também Seven Card com cartão pré-pago, gift card, PS Plus e parcelo, o que é bem interessante, está aqui na descrição, confere aí, beleza? Bom galera, é o seguinte, primeiramente eu peguei alguns detalhes aqui desse vídeo, dessa informação no canal do Boodle Games, que ele que repassou essa informação, essa novidade. Então eu decidi trazer pra vocês, afinal o canal é de games e a gente sempre tem que estar por dentro, ainda mais onde envolve games. Que a gente é gamer e a gente consome games, compra, revende e tudo mais. E um assunto desse é um assunto muito importante, que é diminuição de impostos. E como eu falei há uns dias atrás, há vários dias atrás eu acho, uma semana, sei lá, duas semanas atrás, o Boodle Games tinha aprovado uma lei que abaixa os impostos na internet das coisas. Tudo que usa internet vai estar tendo preços reduzidos, no caso videogame usa internet, televisão usa internet, a nossa internet de casa, diretamente falando que a gente paga banda larga. Tudo que usa internet terá diminuição. E hoje em dia, todos os aparelhos, tudo praticamente usa internet. Então tudo isso vai ser afetado e vai ter essa redução de preço por conta dos impostos diminuídos, nessa medida de lei. Isso é uma coisa muito boa e já está em vigor, como eu tinha até falado recentemente no último vídeo, que a partir do dia 1 desse mês de janeiro, ela já estaria em vigor. E a partir daqui, pra frente, pode demorar meses ou um ano, dois anos, algumas áreas, algumas coisas já estariam sendo diminuídas até que eles recebam a diminuição e repassa para o consumidor final. No caso dos games, a gente ainda não viu essa diferença, que visa o que? Baixar preço de jogos, consoles, tudo. Principalmente jogos em mídia física, que está na PSN e vai abaixar o preço. Mas isso vai abaixar quando eles receberem a diminuição e eles estudarem esse mercado e repassar para o consumidor final. E claro que a gente vai sentir no nosso bolso a diminuição, que vai ser mais barato e isso vai crescer muito. E uma coisa muito boa. E por estar em vigor, uma coisa já está funcionando. Tem vários relatos, vários relatos, de que a internet, em alguns locais do Brasil, internet que a gente paga na nossa casa, internet fixa, já está tendo preços menores. Isso já está começando a acontecer com as internets. Isso segundo o Budal Games, que ele mesmo colocou uma internet nova e ali ele percebeu que o preço estava bem menor por conta disso. Ele ligou e perguntou e disse que é por causa dessa redução de internet das coisas que eles já receberam e repassaram para o consumidor final. Então, cara, olha só que foda. A gente poder ter uma internet mais barata, que a gente paga na nossa casa. Vamos supor, você paga aí... Tem muita gente que eu vejo que paga 30 megas por 150 reais, o que é um preço muito caro. Isso é coisa de anos atrás que custaria esse preço. E tem lugares que ainda custa esse preço. Quando essas empresas receberem essas diminuições, elas têm que passar o preço novo para o consumidor. No caso, muitos lugares do Brasil ainda não tem fibra ótica. E tem de ter. Aqui na minha cidade, eu moro em Goiânia, tem. A minha internet aqui não é fibra ótica, porque a fibra ótica aqui do meu setor, da minha região aqui, não presta. Já coloquei... Mano, não funciona igual a fibra ótica. Cai toda hora, é horrível. E eu voltei para a que eu tenho, que é uma da Claro, que inclusive é muito boa. Não é fibra ótica, não cai e é ótimo, é bem estável. Então, tipo assim, uma coisa que eu falo para vocês. Já verifica você, na sua cidade, se já está tendo alguma internet com preço menor reduzido, que você vai perceber que isso já está acontecendo. Principalmente na área de internet. Porque é o que está começando a acontecer logo de cara já, que está diminuindo o preço. E isso é muito bom, cara. E não só a internet, como os games no geral, que faz muito parte disso, que é o foco nosso aqui, que é games. E essa lei, ela tem de que as empresas investam no Brasil. Ela visa isso. Que as empresas investam no Brasil, talvez vindo para o Brasil. Igual a gente tem a Sony, a Microsoft, que saíram do Brasil, porque os impostos aqui eram muito altos. Para eles era muito mais rentável mandar de fora para cá, por causa dos impostos do Brasil, que são uns absurdos. Então, com isso, elas podem estar voltando, produzindo aqui e gerando emprego. Inclusive, não só isso, como também o preço diminuindo, a quantidade aumenta. E é óbvio que isso é bom para todo mundo, cara. Muito bom mesmo para todo mundo. Então, eu fico muito feliz de ver uma notícia dessa, que já está funcionando. Já está na ativa e alguma coisa já está acontecendo. Que é a internet, em alguns locais do Brasil, já está diminuindo o preço. Eu acho que as empresas têm que repassar esse preço novo para o consumidor. Porque, talvez, tem empresa que sabe disso e não repasse. Enfim, tem que repassar, sim. De agora para frente, a gente vai ver isso daí. E quanto mais coisa for vindo, for diminuindo, eu vou trazendo aqui para vocês. Beleza? Então, é isso então, o vídeo, galera. Muito obrigado, não me assistiu. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Se vocês, na sua cidade, percebeu diminuição de preço na internet, né? Ou em outra coisa ainda, por enquanto. Comenta aqui embaixo. E qualquer mais coisa, eu trago para vocês. Beleza? Então, o vídeo foi esse. Valeu a todos e até. Falou. Fui.